E aí galera, beleza? Bom, vou tá fazendo um voozinho aqui rápido tá, subir aqui o drone, deixa eu colocar aqui pra frente, nunca mais voei meu drone né, vou vir voar agora pra mostrar pra vocês isso aqui, olha que imagem fantástica pessoal, top de linha hein. Bom pessoal, esses dias eu tô sem colocar vídeo aqui no canal, pelo seguinte fato que eu tô de pé né pessoal, mas com fé em Deus, olha que imagem show, eu vou tá conseguindo a minha motinha agora de novo né, uma outra motinha e vou tá postando vídeo aqui no canal com massa frequência, olha só os passarinhos aqui ó, olha que top, deixa eu baixar aqui embaixo, cara, nascer do só que tá top, tá lindo demais hein pessoal. Deixa eu subir mais um pouco o drone, baixar aqui a câmera, deixa eu baixar mais aqui o gimbal, aqui embaixo olha, o pessoal aqui fazendo exercício logo cedo, deixa eu mostrar ali pra vocês ali ó, e daqui a pouco eu venho ali também fazer meus exercíciozinho né, me aventurar né pessoal, olha lá, mais pessoas aqui descendo né, deixa eu subir aqui o gimbal, novamente que eu quero mostrar pra vocês lá lá na frente pessoal, olha que nascer do sol, top de linha hein. Bom pessoal, como tava falando pra vocês né, tava sem fazer vídeo que eu tô a pé né, e a pé vocês sabem que não dá pra fazer as viagenzinhas pra fazer os vídeos né. eu vou também quando eu pegar moto vou tá vendo também os lugares aí pra gente tá vendo os locais né pessoal, tá a venda por aqui né, opa, deixa eu subir aqui que aqui tem uma torre aqui né, então tem que subir, porque senão aí dá PT hein pessoal, já deu PT na verdade né, mas deixa eu tentar aqui me localizar melhor, acho que eu tô aqui por trás aqui de umas coisas, pronto agora sim, agora sim vamos aqui pra baixo, olha só, aqui o alto das colinas né pessoal, aqui embaixo mora um colega meu né, colega inscrito no canal né, claro, olha só, bem ali embaixo mesmo ali, de frente olha, tem até um, tem até um avão ali, não sei se é ele que já tá dirigindo essa avão ou não vamos dar uma olhadazinha mais de perto aqui pessoal, vamos tentar olhar bem de perto aqui ó, deixa eu ver aqui cara, bem pra cá ele mora hein, bem pra cá mesmo. Bom, esse videozinho é só pra falar pra vocês né, o motivo de eu não tá fazendo o vídeo com frequência, teve um rapaz que comentou aqui no meu vídeo né, perguntando por que que eu não tô fazendo o vídeo não é mais né, então é por conta disso pessoal, tô a pé né, a pé vocês sabem como é que é as coisas né, bom, deixa eu voltar pra cá, senão aqui vai perder sinal né, que aqui eu já tô um pouco baixo, acho que tô atrás daquela torre lá né, aquela torre lá é, é animal hein pessoal, é animal mesmo né, deixa eu ver aqui, acho que é essa aqui cara, acho que ele mora bem pra cá sim, deixa eu, deixa eu colocar aqui o drano mais pra frente aqui, deixa eu tentar colocar né, é claro né, deixa eu tentar colocar o drano aqui mais pra frente, uma baixadazinha aqui, e aí animal, tá vendo aí o vídeo? Conhece? deixa eu voltar aqui agora pessoal, e aí deu falha, eu sabia que ia dar falha aqui? Caraca mano, e olha o somzinho dos passarinhos aqui logo cedo hein, o som é esse hein pessoal, som top, imagem aqui do alto das colinas né, aqui em Itacoarana né pessoal, e tá subindo aqui o dronezinho, deixa eu ver se eu consigo já pegar o sinal, minha esposa já tá ali chamando, deixa eu ver aqui pessoal, cara o que eu não tô vendo é nada hein, o drone tá voltando já, né, vocês podem ver a torre aí, como eu falei pra vocês, essa torre aí dá uma interferência, meu Deus, caramba, complicado hein, mas é assim mesmo né, fazer o que, opa, agora, opa, tô passando por cima da torre aqui ó, passando por cima da torre, deixa eu começar a baixar aqui o drone e colocar pra frente, olha só, só baixar aqui, voltando aqui novamente né, e voltar aqui agora né pessoal, olha aqui a imagem do Cristo ali embaixo, a imagem da cidade né, a cidade aqui ó, deixa eu subir aqui mais um pouquinho o gimbal, a imagem da cidade né, cidadezinha logo cedo, queria mostrar pra vocês esse nascer do sol magnífico né, espero que todos gostem aqui da minha explicação porque não tô fazendo o vídeo né pessoal, e é isso aí pessoal, deixa eu ver aqui novamente se dá pra ver ainda nascer do sol, o sol ainda tá nascendo né, que agora choveu um pouco aqui esses dias né, deixa eu ver aqui, olha só que top hein pessoal, top de linha hein, ali as colinas e o solzinho aqui já tá começando a apontar hein, e é isso aí pessoal, espero que todos tenham gostado, fiquem todos com Deus, tchau tchau, fui! E aí